É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Esse negócio é pequeno igual o alvo E os esquilo, o beat reflete Como eu me sinto, te bater pra mim é tão tranquilo Caralho, eu tô guardando Que o rap não tá na posta Vê, tá cagando, é me dizer que eu vou te matar Na resposta é verso Eu te encho de caroço O beat pode ser tranquilo Pra batalhar comigo, tu ficou nervoso Porque tu é fraco pra caralho, vem comigo E me sentar no verso, tu te deixa nervoso Uma batalha aqui contigo, meu amigo Eu vou falar, se eu não tava no passado Eu digo quem tava lá, se eu não tava Licença aqui, seu moço O Bini Jack, moleque, tem um sanduíche Azeitona sem caroço Vem comigo, é sem morota Hoje tá todo mundo aqui pra presenciar sua derrota E vamos ver como está moral, vamos além Parada é muito séria, então vamos rimar bem Vão ficar igual seu pai no improvisado Vieram pra ver derrota Infelizmente, vão ficar decepcionado Porra, mulher, que tu é muito fraco Com a cara assim perdida Tu parece com os pentelhos de subando Vem comigo, meu parceiro Vamo além Na flipada, o MZ te amassa É decorada, tu não amassa ninguém Então tu vem comigo, acho meu mano O MZ tá desconfido, mas chega a disculação Então deixa comigo Pega parceiro, tu sabe no bonde Que larga por nada Não tem ainda rima decorada Que MZ sempre te amassa Eu quero ver você pegar Qual é seu passo, sua função Olha a caverna, sabe que tá batendo 3 milhões Vem comigo, meu parceiro, na moral MZ tá achando que mata no instrumental Então tu vem comigo, meu mano Tu é estrofo Pode ter batido 3 milhões Mas isso tudo foi, temos dois MZ não tem flow E a sua rima é só o tropeço Deu problema no seu quarto E você nasceu no avesso Tá vendo assim, moleque? Você tem um problema Que não tem por eu Aprendo rap E você tem feira Então tu vem comigo Eu nasci ao contrário Que eu sou sagaz É porque eu nasci com 40 e com flow demais Vem comigo Meu mano em licitais Parada é muito séria Mano, vamo lá Deu problema Tua rima, mas sem graça Que tua blusa Você nasceu com flow Você nasceu com rap Infelizmente tu não usa O que que adianta? Assim você se espanta Tem que focar na carreira E parar de fumar essa planta Agora sua rima Já começou, agora sua rima Agora vai Agora deixa eu ver Eu tenho exato Vai botar o vídeo Do áudio Caralho Caralho So galho Dampo Rosário R语 O Meu mano, na moral então vamos gastar Quero ver o seu atarde pra me soltar Tô tranquilo meu amigo, meu rap confirma Três melhor também já vem tranquilo lá pelo canal da firma Agora você pega, mantenho do meu jeito Daqui a pouco é um milhão batendo no crime perfeito Ah, pode até ser um milhão Eu torço muito por tudo, meu parceiro aqui nessa função Só que então vem comigo, é no movimento Mas tu é MC de mídia, você não é MC de talento MC de talento, no momento eu atravesso o tempo Pra dizer que você é muito fraco O pago no flow que não desconecta na batida Meu amigo, seu verso não é nada de improvisado Você só faz o decorado, infelizmente Essa porra é minha vida É igual você falou, te tenta puxar a diferença Então tu vem comigo, meu mano, que é cada um com a sua crença Então tu vem comigo, meu mano, se alucina É que tu é feito de mídia, enquanto eu sou feito de rima Ah, feito de rima, você mantém sua crença Moleque, na verdade, é resultado de doença Assim que você sabe, pra não perder essa linha Sua mãe se arrepende que não tinha camisinha Tá falando aqui besteira MC tá que chega aqui que é sem bobeira Não tinha camisinha aí, eu nasci Cê tá ligado, meu mano, que eu chego fazendo meu grito Você sabe que é foda, vai embora Nasceu já fez um tempo, não justificou sua vida até agora Moleque se encontra, que não assina cheque Volta aí, procura outra coisa Seu futuro não é rap Não justificou, você vai de queda Eu não consigo justificar 3 milhões pra um som merda Então vem comigo aqui, meu mano MC tá que vai chegar, te escova a champa Tu não consegue? Eu consigo Conhece a base? Então vem comigo Eu leva a levada, levando o levante, leventa do ser incomum Moleque, você não me ganha porque no rap é mais qualquer um Tem, 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 não Não, tranquilo Eu vim pra ele começar Eu falei pra terminar, o termo não começou aí Era pra ele começar, você começou Uma pena Enfim, MC Tais Barulho que gostou da rima do freestyle, do meu irmão, MC Volta aí Barulho que gostou da rima do MC Tais Volta aí MC Tais Volta aí NUV Levanta a mão, vai tirar Barulho que ganha o terceiro round Vamos direto Intervirou o começo Solta de de verdade Tempo que eu tenho pra cansar aí Espera aí, qual foi? Bom dia, mão, tá ligado Como foi a rima? Foi a rima do cigarro Foi a rima do menor aí, o cigarro E aí, ó Valeu MZ, GF, B, 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 B Seu rap só dá falha Mas não pensa que tu tá e bis MZ, foda bem no rap de pizza Aí Suave Ó Você falou que eu chego no verso Então tu vem comigo, meu mano, que eu não deixo falha Você disse, meu mano, mas hoje eu te esculacho nessa batalha Eu jogo protestante, cê tá ligado E eu te puro com a porra da Knaip Eu te esculachando em play no tanque em frente dos seus fãs Essa aqui é a minha jet live Sua vida agora, você pode se envergonho Porque nessa rima, tu não leva nada Sai do improviso e volta pro computador Eu tô te dizendo que eu te olho há muito tempo na festinha Que você ficava dançando de canto Você não dança nesse trap aqui, moleque, só parece que é meu pau Pregando o tanto, meu pau, pegando o tanto Ai, não tá ligado meu parceiro Vem comigo, mano, que eu faço flow Fica de canto Fica todo mundo mexendo no celular Quando tá assistindo a merda do seu show Sabe sacanagem, meu mano Se você quiser que faz agora no improviso Faz sacanagem, eu quero ver o dia que você vai falar Você tá ligado, meu mano, que eu analiso Então deixa cá aqui pra mim Que meu rap nunca se esconde Conta no meu show, tal geral de canto Conta para mim, o seu show vai ser aonde? Tá tranquilo, meu mano MC Tyson que faz o verso Tá de sacanagem, vem comigo Tu gosta de desmerecer, meu mano, vai ser inverso Sabe por que, meu mano Você falou do meu show Eu não sou moleque, mas pra fazer um show igual o seu Meu mano, eu prefiro é sair do heavy Meu amigo, dessa forma sabe que tu cai Dá uma licença, pega na minha crença Uma para a esquerda ou para a direita e comédia Vai, sai Não tem ninguém te segurando Sai Aproveita que não tá improvisando Então tá suave, meu mano Eu não sou careta A porra do MC ficar cantando em inglês Pra ninguém entender a merda da letra Vai, sai Vem comigo que eu faço improviso Vem comigo, meu mano Tu é brabo pra caralho Tá ligado nessa porra É uma análise 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 É uma análise